Não prefere se esquecer de quanto mesmo o sol seguia do homem com ação O primeiro manção, corumbi, paó, pequeno, pequeni As crianças gostariam de amor, os vestidos por morte e cancô Essa gente que é, zona sul do que ele conheceu Traz a um de pinheiros, alfaca e amor Conta pra ser feliz quando o problema é o social Traia e felicidade gera crise nacional Traia e felicidade gera crise nacional Traia e felicidade gera crise nacional Com o salvação, cada vez eu sou uma dor O meu memória e sorte já foi medido no seguinte A nossa fortaleza conseguiu nos ver vencer Poder de estar com cênis Sem tédio e sem parede Vestido federal é o grande casador Pra ser feliz quando o exice da cidade de São Paulo Ele te mandou esse bairro Já perdi as crianças, você lhe amor Você se nos comode, mancou Mas a gente quer E pego se queせu Quando ele sou sem que vá Pega-se Com o imensa panção Fora um piquenu e cari As crianças, você lhe amor Você se nos comode, mancou Mas a gente quer Quando a sua gente quer conhecer Coração às alquimias Para o padamão Não dá mais cedidos quando o problema é social A infelicidade gera crise nacional Estou em Porto Alegre, meu cara não carou Procuro, salvação, cadê meu salvador? O meu belo horizonte já foi grito de se ver A nossa verdade é a doceira e o cbc Onde a gente está noceito, sem casa e sem parede O Instituto Federal é grande e causador O meu belo horizonte já foi grito de se ver As crianças conseguem de amor, esquecidos com ódio e amor Onde a gente que é, o nação, deve se esquecer A ilusão seria como vivação A infelicidade gera, o cbc A infelicidade gera, o cbc E as crianças conseguem de amor, esquecidos com ódio e amor A infelicidade gera, o cbc O cbc A infelicidade gera, o cbc E as crianças conseguem de amor, esquecidos com ódio e amor O cbc